Bom, eu vou falar então, assim, essa dica vai num lugar um pouco, que eu acredito muito, assim, vou tentar, né, falar um pouco sobre ele, mas, é, dá melhor tentar ser objetivo, mas é sobre um lugar subjetivo, né, que é sobre a escuta, né, e eu acho que o baixista tem essa função, esse compromisso, assim, de ser o rejunte ali daquele som, né, o que abraça, o que faz essa liga, né, entre ritmo, harmonia, melodia, né, uma função importante, assim, né, e uma preocupação sempre que eu tenho, assim, e essa dica também serve pra mim sempre, também tô sempre atento nesse lugar, né, de o que realmente aquela música tá pedindo da gente, né, então, aí, aí esse lugar é um pouco subjetivo e, mas é um treinamento mesmo, né, e sempre vai, e sempre vai ser, né, nunca vai ser um lugar que resolvi isso aqui, porque eu entendi o que a música quer sempre, não, né, às vezes você tá ligado mais a um tipo de som que você começa a entender mais, a ter mais familiaridade com aquilo e, realmente, entender melhor o que aquele som pede de você, né, mas o que acontece, se você tem familiaridade com aquele som, mas os músicos que vão tocar mudam, por exemplo, já mudou tudo, né, porque aí você tem que tá preocupado com outra coisa, porque cada um traz o seu jeito de tocar e você vai ter que fazer essa liga de um outro jeito, né, então eu acho que essa é uma função muito, muito importante, assim, do, não só do baixista, né, quando a gente vai tocar em um lugar que todo mundo tá com essa antena, né, muito apurada, assim, de querer ouvir o outro e realmente fazer música junto, né, é uma coisa, né, eu acho que é a magia da coisa, assim, e aquela coisa que é uma busca eterna e infinita, assim, né, que eu acho que é o grande, são os grandes motores, assim, que movem a gente, né, pra tá sempre ouvindo, pra tá sempre estudando e tá sempre disposto a ouvir o que aquele outro tem pra falar, né, que tá tocando junto ali, então, é, a dica vai muito pra esse lugar da, da escuta, né, ah, mas como eu vou treinar isso? Ouvindo muita música, né, ouvindo muita música, entendendo o comportamento em cada estilo, né, essa coisa do baixo com o bumbo, né, que tem uma coisa, né, o que a gente vê na música pop, no funk, no rock, a coisa dos grooves, dos riffs, conversando muito com o bumbo, né, que é uma coisa legal pra caramba, que dá aquele punch, aquela pressão, né, que empurra o som, na música brasileira também, né, na coisa mais, de um jeito mais tradicional de tocar, né, mas existem vários jeitos, existe um jeito do, a coisa que vem do jazz de tocar de um jeito mais aberto, que aí isso se dilui, assim, não tem já esse compromisso, né, é uma conversa já de baixo com o bumbo, né, então a gente tem que estar muito atento a várias estéticas aí possíveis, né, e isso tá ligado com o que aquela música tá pedindo da gente, né, a gente tentar ir desenvolvendo essa sensibilidade mesmo, né, pra entender o que aquilo ali tá pedindo da gente. Olha, uma das coisas mais importantes, assim, talvez não seja uma dica tão específica disso ou aquilo, que eu acho ela mais, um pouco mais difícil de dar um atalho, assim, sabe, assim, mas uma dica que eu daria a coisa do tempo, né, da pulsação, da precisão, né, a busca, a busca por isso, eu acho que é uma das ferramentas mais importantes, assim, que eu acho que todo músico, assim, né, mas baixista, baterista, é uma coisa, assim, essencial, né, então a coisa do estudo com o metrônomo, sempre, né, até a gente desenvolver essa coisa dessa pulsação interna, né, que isso vai acontecendo, isso vai ficando natural na gente, né, mas enquanto isso não é tão natural quando a gente tá no começo, cara, vai brincar de qualquer coisa, se você não tá tendo oportunidade de tocar junto com outra pessoa, né, coloque o metrônomo, né, porque a gente também vê o metrônomo como aquela coisa maçante, chata, e não é, ele pode ser uma uma pessoa ali, imaginária, tocando com a gente, marcando o tempo, né, e a gente desenvolver cada vez mais essa coisa do ritmo, do ritmo, da pulsação, do tempo, da precisão. Então, às vezes me perguntam, assim, sobre, uma pergunta também, às vezes, um pouco complexa, assim, mas sobre o swing, né, como a gente busca o swing, né, como que eu vou swingar nisso aqui? O que eu vejo é que, assim, se a gente não tiver o tempo muito preciso, a gente nunca vai chegar no swing, né, porque o que acontece? Aquele trilho tem que estar muito, andando de um jeito muito preciso pra gente começar a brincar nesses entremeios entre a pulsação, né, a elasticidade entre esses pulsos aí, pra gente poder brincar e ir trazendo um pouco de movimento mesmo, dessa coisa do, epa, vem pra cá, agora puxa um pouquinho aqui, mas pra isso acontecer, a consciência e precisão rítmica tem que ser uma coisa, assim, já bem trabalhada.